Pois é, TT, lesão do tipo 4C, né? Eu falei tipo C no começo do programa, vamos corrigir aqui. Lesão do tipo 4C é a lesão mais grave que se pode ter no músculo adutor da coxa. Ela configura o rompimento do músculo sem o contato com o tendão, né? Você tem o tendão ali próximo ao músculo adutor da coxa e aí esse músculo não tem mais contato, tem até a retração como é especificado aí no tipo da lesão. Então tipo 4C, a ruptura total do músculo adutor da coxa é uma situação muito complicada, né? Então o Fernandinho vai perder bastante tempo em recuperação, músculo adutor não é fácil de tratar normalmente com uma lesão que não é tão grave assim, já não é fácil de tratar, imagina quando tem esse rompimento total, né? Então o Fernandinho, claro, ainda não temos o tempo determinado para a lesão que ele vai ter que recuperar nesse momento. Mas agora, a grande questão é que não é nada simples, a grande questão é que o Fernandinho vai perder, se não muito tempo, quase o restante da temporada de 2024 pelo Atlético Furacão tem essa baixa muito grande, né? Tem nesse momento o Gabriel para ser opção, tem também o Felipinho e o Eric para ser esses três volantes aí que possam passar pela cabeça do Martim Varini, a tendência de que jogue o Gabriel inicialmente, né? E aí pode ser utilizado o Christian mais atrás, o Varini pode ter outras opções também, mas também a grande questão é que o Atlético não vai ter o Fernandinho aí por muito tempo, se não para o restante da temporada de 2024. E aí muita gente pergunta, e talvez seja até o óbvio a se pensar nesse caso, o Fernandinho está machucado, o principal jogador do Atlético está machucado, vai perder muito tempo em recuperação. Chega alguém, o Atlético vai contratar alguém, vai investir numa contratação, informação nesse momento de que não. A informação do momento é de que o Atlético vai seguir com o elenco que tem, a não ser que encontre uma oportunidade de mercado. O Atlético não vai contratar para a posição, e aí fica essa grande pergunta, né? O Atlético não vai investir, o Atlético perde o seu grande jogador e não vai abrir o bolso, não vai colocar mais milhões de reais nesse orçamento, por mais que tenha lucrado nessa janela de transferências. Acho complicado o Furacão manter posicionamento, não deve investir mais grana, não deve ter um investimento ainda mais milionário em 2024, mas se tiver uma oportunidade de mercado, o Atlético vai tentar aproveitá-la, como aproveitou no caso o Praxedes, né? O Praxedes foi anunciado, é novo jogador do Furacão, a gente já tinha dado a notícia aqui que estava tudo certo, que estava apenas numa fase contratual, e o Praxedes seria anunciado ainda na semana passada pelo Atlético, nesse final de semana ele foi anunciado, veste a camisa 8, e chega para jogar nesse meio campo, né? Então, além do Eric, além do Felipinho e além do Gabriel, o Christian também é a possibilidade, e o Praxedes chega para também aprofundar esse elenco, nesse setor do gramado que o Atlético perde o Fernandinho. Mesmo assim, não deve fazer investimentos pesados, o Fernandinho vai perder muito tempo da temporada, ele está fora, por uma lesão do tipo 4C no músculo adutor, a mais grave possível nesse músculo que um atleta de futebol pode sofrer. É, até porque é tendão, né? Tendão muscular. Não é só o músculo, a ruptura completa do músculo, a ruptura completa do tendão. O ponto bem específico, para quem não entende muito da nomenclatura e tudo mais, aquela coisa quando os clubes divulgam, ah, foi lesão muscular grau 1, grau 2, a do Fernandinho foi 4C, que é a última. É, tem 4A, B e C. É, é a última, é a última de todas. Então, esse é um problema. E não pareceu. Não. É incrível, porque às vezes quando eu arrebento o músculo dessa maneira, ainda mais quando é o tendão muscular, parece, geralmente a gente espera que o cara não consiga andar ali, caia, e o Fernandinho ele sente um incômodo, ele coloca a mão na perna, ele sai do campo, ele volta, e ele joga. Então, cara, é uma lesão muito complicada. Conversei com o médico nesse final de semana, eu falei, depende da idade, depende do tratamento. Claro que o Atlético tem um baita de um tratamento. E tem a questão também que não adianta a gente tentar pegar um especialista, no caso, se ele não tem. Ele não está interado, ele não está interado no caso, é da pessoa. E isso aqui é só uma forma de a gente tentar trazer mais ou menos um panorama. Logicamente, a gente buscou o departamento do Atlético, buscou pessoas dentro do Atlético, E o Atlético segura esse tempo de recuperação, né? Até o que passa a gente é que é indeterminado ainda. Ainda não dá para saber quanto tempo vai perder o Fernandinho. A nível profissional, dois meses, dois meses e meio, geralmente. E pode existir necessidade de cirurgia. Dois meses e meio? Acabou a temporada. Então. A gente está em agosto, quase setembro. Final de agosto, né? Dependendo de como foi, no geral, pode necessitar cirurgia. Só que eu acho que não, porque senão já teria, talvez já teria informado ou feito mesmo a cirurgia, né? Porque é que às vezes também precisa diminuir o inchaço na região, precisa diminuir até o roxo, a inflamação, para poder fazer a cirurgia de fato, né? Então, assim, para mim é péssimo. O Gabriel não dá conta do recado. Não que não dá conta do recado. O Gabriel é um jogador que é bom para elenco. Só que ele muda completamente a característica do time. O Atlético joga de uma maneira com o Fernandinho e com o Gabriel de uma maneira diferente. Para ser muito sincero, você citou vários jogadores, e o último que você citou agora há pouco. Bruno Prechetti. Não. O Christian. É o que eu faria. Pode ser. Para ser muito sincero. Mas aí você mata o Christian, ele está indo bem com o Varian. Pois é. O Christian está sendo um dos bons internos do Atlético. Para mim, hoje, o time titular tem Christians à pele como internos. Tudo bem, mas aqui... Então, mas... E o Christian não tem essa característica também de ser o arco como o Fernandinho. É aquela brincadeira do arco e flecha, né? O arco que lança para o outro jogador matar a jogada. Mas quem que tem? Ninguém? No elenco do Atlético nenhum. Talvez o que usa a pele, né? Mas você recuaria e usa a pele? Então... Não tem? Não tem como. Eu acho que seria uma boa ideia também.